Fala pessoal, tudo bem com vocês? Patrícia Zivido aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que é o funcionamento do aplicativo Avenza, tá? Esse vídeo é em resposta a uma sugestão, na verdade, não foi uma pergunta, na verdade foi mais uma sugestão aí do meu grande amigo aí Daniel Tavares, tá? O consultor mineral águia, tá? E ele sugeriu exatamente isso aí, dar dicas pra mexer com a app Avenza e outro. Então, seguindo pela recomendação, vamos dizer assim, vou mostrar pra vocês um pouco aí de modo bem básico, simples, necessário, que vocês precisam saber pra trabalhar com Avenza. Bom, Avenza é esse aplicativo aqui, ele tem na... isso aqui é a App Store, né, então quem é o... quem utiliza aí o iOS, no caso o iPhone, pode tá baixando ele também, ele tá disponível lá na App Store, como também serve para Android, tá na Google Play também. E o que que seria esse Avenza? Como que é o funcionamento dele? De modo geral, ele é um aplicativo de GPS, né, pra vocês gravar o caminhamento de vocês, fazer o mapeamento de vocês, só que, é... o grande diferencial dele é que você joga o mapa que você quiser dentro dele, tá? Então, você vai ao campo, vai a uma determinada área, você antes de sair pra ir pra área, você já vai preparar o mapeamento e vai jogar dentro do Avenza, você praticamente vai andar em cima do seu próprio mapa, essa é a ideia. Então, é... isso gera uma grande vantagem porque você tá trabalhando com dados offline, você não tá gastando aí rede de dados, você tá utilizando o mapeamento offline, gravado ali, não tá gastando nada da sua internet, correto? Então, é... o benefício dele é esse. Então, você pode abrir o mapa, quando você estiver lá na área, na região ali, você já liga o seu Avenza e você já vai tá praticamente caminhando em cima do seu mapa, você vai tá sabendo onde que você está dentro do mapa que você mesmo criou, correto? E para isso, o Avenza, né, vocês devem pensar assim, ah, então eu vou salvar o GeoTiff, né, aquela imagem, ortofoto e tudo, e vou jogar no Avenza. Não, pessoal, não é bem isso. O Avenza, ele trabalha melhor, pelo menos eu recomendo que se trabalhe melhor com um PDF georreferenciado. Então, você cria o seu GPS georreferenciado, que o Avenza vai reconhecer o sistema de referência dele lá e vai abrir ele exatamente onde ele deve estar, correto? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Não só o Avenza, nós vamos aprender um pouco aqui sobre o QGIS, como fazer isso no QGIS, e também algumas dicas extra aí na hora de exportar os dados para o Google Earth, tá? Tem alguns macetes ali, então fica até o final aí, quem não for inscrito, se inscreva, já deixa o like aí, porque vai valer muito a pena, tá, gente, esse vídeo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vim aqui no meu QGIS, eu tenho um mapeamento aqui já pronto, né, esse aqui tem um projeto do curso do GeoTecnologias da Mineração, que está quase sendo inaugurado, tá? Então, quem tiver interesse aí, aguarde um bocadinho que vai ser lançado um curso muito bom aí para vocês aí, com tudo que for relacionado com mineração, vai estar nesse curso. É coisa exclusiva. Vocês não vão encontrar isso na internet aí, no Brasil, de jeito nenhum. Bom, então eu peguei exatamente esse projeto lá, não tem vínculo nenhum, né, o processo é aleatório, foi escolhido de maneira aleatória, mas eu peguei ele porque ele já tem alguns temas prontos. Então, aqui, ó, eu tenho esse mapa, esse processo da NM aqui, e eu vou exportar, vou jogar lá para o Avenza, três tipos de mapa que eu quero ter na hora que eu for fazer a minha pesquisa, tá? Eu quero ter o mapa aéreo, eu quero ter o mapa geológico, para saber aonde que muda a geologia de acordo com os dados do CPRM, e eu quero uma planta de detalhe com algumas, talvez alguns trabalhos que já foram realizados, para eu poder ir lá, vamos supor que eu estou indo lá para conferir um trabalho. Vamos supor que eu sou um técnico da NM e estou querendo ir lá conferir o mapa que vocês mandaram para mim, para ver se está tudo certo. Também tem essa possibilidade, tá, gente? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou pegar aqui o mapa aéreo, nós temos o mapa aéreo, nós temos a planta de detalhe, tá? Se for uma planta de detalhe com lavra, eu posso ativar que ela vai aparecer a lavra aqui, ou eu tenho também um mapa geológico regional aqui, né? Então, eu tenho a divisa aqui da geologia, correto? Assim, existem duas formas no QGIS de você salvar esse PDF georreferenciado. Um deles é aqui mesmo, tá? Vamos supor que você fez um mapa rapidamente, você não tem compositor de mapa, você só quer mesmo fazer rapidamente aqui. Você pode simplesmente vir aqui em projeto, ler projeto, exportar aqui, importar, exportar, exportar mapa para PDF. Nesse local aqui, ele tem esses três botões. Um seria para poder você, no caso, criar um mapa com base na camada. Obviamente, você vai achar mais atrativo selecionar o processo da NM e falar, eu quero salvar um mapa com base no processo. Não recomendo fazer isso. Esse botão aqui, ele já pega a extensão da tela que está visível. E esse outro aqui, desenha na tela. Eu recomendo que você sempre vá utilizar essa opção, porque você pega uma região um pouco maior. Porque você não quer esperar chegar dentro do processo para poder ligar seu avenço. Então, você já liga bem antes, para você fazer o caminhamento bem antes. Então, você quer, quando estiver próximo aí, uns dois, três quilômetros de entrar na área, eu quero já ver o mapa. Então, eu recomendo que vocês botem para desenhar aqui, né? E selecionem uma região um pouco mais ampla. E aqui em DPI's, vocês vão colocar 300 DPI's por conta da qualidade. Eu quero 300 DPI's de qualidade. Digitou aqui, vocês podem clicar em qualquer outro local para ele aplicar aqui, né? Você pode ver que aumentou a largura e a altura dos pixels. E o pulo do gato aqui seria você salvar isso aqui. Ativar, criar PDF geospacial. E a outra opção que eu peço para desmarcar, que eu recomendo que desmarque, é essa de cá. Porque, às vezes, algumas feições vetoriais, ela pode ter muitos dentinhos, né? Muitas curvas. E simplificar a geometria, às vezes, ele pode ficar reto e atrapalhar um pouco a visibilidade. Então, eu sempre recomendo desmarcar essa opção. E aqui, vocês pegam e mandam salvar e ele vai criar o arquivo naturalmente, correto? Porém, como eu disse, isso aqui é só por questão de fazer uma coisa bem mais rápida. Agora, a ideia do Aventus é você jogar o mapa, né? É bem mais profissional você ter o mapa. Você pode também avaliar o mapa. O mesmo mapa que você vai levar para o campo para fazer suas pesquisas, né? Porque, geralmente, você leva o mapa para rascunhar e tudo mais. Você pega exatamente esse mapa e joga no Aventus. Tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, vão apelar para o compositor de mapas. Eu tenho aqui a planta de detalhe. A planta de detalhe já está pronta aqui, ó. Deixa eu ativar meu Atlas aqui. Esse aqui é o mapa da planta de detalhe. Eu quero exportar esse mapa. A gente já está pronto. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, exportar o PDF. E vou colocar um número do processo. Eu vou chutar aqui um só para poder você saber como que é o formato que eu salvo, né? Processo 2021. Vamos colocar aqui mapa. Vou colocar só detalhe. Ó, coloquei detalhe. Porque isso aqui já me facilita identificar, né? Qual que é o arquivo, né? Do que ele se trata. Então, eu mando salvar. Vou salvar nessa pasta aqui mesmo. A mesma situação que eu mostrei anteriormente, vocês vão ter que ficar atento aqui, ó. Deixar essa opção aqui ativada e desativar o Simplifique Geometrias. Os demais vocês podem deixar. Vamos salvar. Os mapas, geralmente, se vocês utilizam serviços WMS, né, camadas de fundo, do Google, do OpenStreetMaps, pode ser que ele demore um pouco para carregar, tá, gente? E outro detalhe. Se vocês abrirem no Avens ele não abrir, der algum erro, não conseguir carregar, vocês salvam de novo, porque pode ser algum, alguma configuração na hora de salvar aqui, tá certo? Bom, aqui ele criou, né, o mapa. Ó, vou clicar duas vezes para vocês verem. Nós temos aqui a planta de detalhe. Então, eu tenho aqui, ó, alguns detalhes para mostrar para vocês, ó. Como se fosse furo de sondagem. Vamos supor que essa planta aqui está nas mãos de um técnico da NM e ele quer jogar esse mapa dentro do Avensa dele para poder visitar a área. Lógico que isso aqui só vai funcionar se vocês salvarem com, no caso, como PDF georreferenciado. Aí eles vão ter essa opção, né, vão ter esse benefício de jogar a área. Caso contrário, não vai abrir georreferenciado. Ele não vai abrir no Avens. Eu vou mudar aqui mesmo. Deixa eu verificar aqui. Vou mudar aqui mesmo. Vou colocar o mapa aéreo. Vou mudar aqui. Eu tenho o tema do mapa aéreo. Tá? Eu vou salvar aqui mesmo, embora esteja com um título diferente, mas não tem problema. É só para a gente poder abrir no Avens. Vou salvar aqui, ó. Vou colocar o nome aéreo. A mesma situação. Já está configurado. Manda salvar. Esse aqui é capaz de demorar um bocadinho por conta do mapa do Google Earth, lá embaixo. Vamos aguardar. Prontinho. Salvou o mapa aéreo. Eu vou lá abrir ele. O mapa aéreo. Ele está até um pouco grande. Pegou um pouco de falhas aqui, tá, gente? Isso aí é normal. Às vezes, no QGIS, né? Porque ele vai carregando e se der um tempo e ele não terminar de carregar, ele basicamente fica ali com aquela imagem que está ali, né? Às vezes, fica tudo branco. Mas eu vou deixar assim mesmo. Não tem problema. É só para vocês entenderem mesmo. Mas se vocês quiserem ser insistentes e continuar mandando ele salvar, fique à vontade. Eu vou tentar de novo aqui, ó. para ver se vai corrigir. Eu vou colocar aéreo 1 para ver se ele vai conseguir carregar essa informação. Se não carregar, a gente mantém um ou outro. Vamos ver. Prontinho. Vamos verificar se ele conseguiu salvar. Vamos ver. É, não conseguiu. Continuou do mesmo jeito, mas não tem problema. Vou deletar isso de cá. E, por fim, eu vou salvar o mapa geológico regional. Eu vou pegar ele aqui mesmo, tá, gente? Vou pegar aqui para não ficar demorando muito no vídeo. Vou colocar aqui mesmo. Ó, o geológico regional. Vamos salvar. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui geológico. Vamos salvar. Vou guardar um bocadinho. Esse aqui também tem camada de mapa de fundo também. Pode ser que demore um pouco mais. Não foi, não. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Perfeito. Ficou legal, tá bom. Bom, o que eu faço agora? Eu vou pegar esses três arquivos aqui. Vocês podem mandar por e-mail, podem mandar pelo WhatsApp para vocês mesmos e tudo mais. Eu vou usar aqui o Telegram, tá? Vou arrastar aqui, ó. Vou jogar para o Telegram. Que já está aberto aqui. E mandar enviar. Os arquivos pode ser que demore um pouquinho, tá, gente? Igual aqui tem 16 MB. Pode ser que... Dependendo da internet, né? Hoje aqui a internet está um pouco lenta também. Então pode demorar um pouco. Enquanto isso, deixa eu pegando meu smartphone aqui. O meu celular é um Android, tá, gente? Deixa eu já ir abrindo ele aqui no... No Telegram. Deixa eu abrir ele aqui. Esperar de terminar de carregar aqui, que eu já mudo a tela para mostrar para vocês, tá? Vamos ver. Já terminou um. Está muito lenta a internet aqui. Tá. 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 Já estou até com o Google aberto aqui também. Para deixar mais rápido. Depois eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Terminando. Terminou. Terminou aqui já, né? Então vamos aqui. Terminou. Estamos aqui com a minha tela espelhada. Bom, vamos abrir o primeiro aqui, né? Vou apertar aqui em cima. Mais demora. Deixa eu ver se eu consigo baixar dois simultâneos. Vamos ver se algum termina antes. Vamos ver. Só aguardar aqui. Pessoal, o Daniel Tavares, ele é consultor mineral águia, tá? Ele tem um projeto dele aí. Muito bacana aí para quem trabalha na área de mineração. Tá. Eu vou deixar abaixo aí no link na descrição. Para quem quiser conhecer o trabalho dele, tem o canal dele do YouTube e do Instagram, tá? Ele tem um curso muito bom, que é o consultor mineral águia aí. Para quem quiser saber os trâmites legais aí de processo para trabalhar com consultoria mineral e ambiental, né? Ensina um pouco sobre o direito mineral também. A questão também de projetos, todos os trâmites aí de licenciamento, tá? Então quem quiser, entra aí, acessa a página dele. Entra em contato com ele aí para se informar mais sobre o curso, beleza? Bom, vou deixar ele baixando o outro aqui, né? Enquanto isso, vamos aqui abrir o mapa aéreo logo de uma vez. Eu apertei em cima do mapa aéreo agora e ele já me deu a opção de abrir o Avenza. Então vamos lá, ó. Abriu o Avenza. Ele já começou a carregar. Já começou a carregar aqui. A limitação do Avenza, para quem trabalha com a versão gratuita, se não me engano, ele só consegue abrir três projetos. Caso contrário, se você quiser abrir mais, ou você compra a licença, ou você tem que deletar os três que você já utilizou, tá, gente? Então essa é a única limitação aí, talvez, do Avenza que vocês vão enfrentar. Vou abrir logo a planta de detalhe. Vamos ver se ela vai dar certo. Também deu certo. Está carregando. Caso vocês apertem e dêem algum erro, ele não carregue, é porque ocorreu algum erro aí e vocês têm que repetir o procedimento lá no QGIS, tá, gente? E vamos abrir aqui o próximo. Deixa eu ver aqui. Já abriu aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Telegram. Vamos abrir o Geológico, que está faltando. Ela já está carregando aqui. Esperar carregar. Prontinho. Três mapas carregados. Eu vou virar a tela, que vai ficar um pouco melhor da gente entender. Vamos abrir aqui agora a planta de detalhe primeiro. Olha só. A planta está aqui. Então, quando você estiver chegando próximo ao processo, você já pode ligar o seu Avenza e... para poder já ir acompanhando na tela, tá vendo? O cursor aqui do meio é o local que eu estou movendo, mas se eu apertar esse botão aqui de baixo, opa, esse botãozinho aqui, ó. Ele vai trazer você para o local onde o seu GPS está captando agora no momento. Eu não vou apertar porque eu não estou nesse local do mapa, tá? Então, não tem por que eu fazer isso. Tá? Mas quando vocês estiverem lá, ó, vocês podem rotacionar, ó, segurar, arrastar com os dois dedos aqui, se rotaciona. Aqui em cima tem a bússola, vocês podem apertar nela para retornar, né? E aqui embaixo temos os tipos de coordenadas. Eu estou utilizando ela em sistema de coordenadas projetadas, UTM. Mas eu posso mudar aqui em cima, né, para graus, minutos e segundos decimais. É, graus, minutos e segundos, na verdade, né, latitude. Então, eu posso selecionar, por exemplo, deixa eu ver, ficar esse daqui, ó. Então, eu teria as coordenadas aqui embaixo em graus, minutos e segundos. Essa opção aqui, ó, é para poder marcar um ponto. Opa, aqui, ó, essa opção. Tá? Então, vamos supor, eu estou andando, estou caminhando lá no local, vamos supor que eu vim aqui, ó, nesse trecho aqui. Aqui, inclusive, até o local que eu marquei como se fosse a frente de lavra, né? Então, como eu não coloquei aqui, vamos supor que eu queira marcar a frente de lavra aqui. Eu vou apertar o botão embaixo, vou vir aqui em cima e vou editar, ó, colocar frente de lavra. Ó, frente de lavra. É, aqui tem os estilos, né, de tipos de símbolos que vocês podem estar utilizando, mas eu deixo geralmente o marcador comum mesmo. É, descrição, vocês podem colocar, né, por exemplo, é, lavra de quartizito. Lavra 1 de quartizito, às vezes tem mais de uma lavra, né, vocês podem colocar a descrição aqui. As coordenadas você pode editar se quiser, aí aparece o tempo e a hora que foi tirada. É, e aqui também, em fotografias, é muito interessante. Você pode tirar uma fotografia, tá aqui em cima, tirar uma fotografia, olha só. Vou tirar uma foto aqui, ó. Cara bonito pra caramba. Bom, tirei a fotografia, mas também eu posso adicionar outras fotografias. Eu posso vir aqui, ó, e, por exemplo, em fotos, e procurar fotografias aqui. Deixa eu procurar alguma aqui, ó. Nós temos aqui, é um álbum da DJI. Eu posso, por exemplo, eu pegar várias fotos, ó, e inserir, selecionar várias fotos e colocar lá no meu... E voltar aqui agora, né, vamos voltando. E aqui eu tenho todas as fotos que eu selecionei. Tá vendo? Tudo relacionado à frente de lavra. Ah, mas eu não quero todas elas. Vocês podem vir selecionando o que vocês não querem e vou deixar somente uma aqui em cima. Vou deixar duas. Vou deixar essa de baixo e essas que estão em branca são as que vão permanecer. E aqui em cima eu venho na lixeira e apago os demais do um sim. Então eu tenho três fotos para esse ponto. Então você está, às vezes, no campo, quer tirar foto ali dos furos de sondagem. Você pode tirar de três ângulos diferentes. Tá? E se você tiver as fotografias, você também já pode adicionar ela. Então eu volto aqui e agora eu venho aqui em cima, ó. Não pode esquecer disso. Vim aqui em cima e prontinho. Está marcado o ponto. Se eu apertar em cima dele aqui, ó, tem a frente de lavra com três fotos. Certo? Se você arrastar aqui para cima, tem a opção de localização, algumas informações. Né? Pro aqui é para... Só vai mostrar se você tiver a versão paga. Nós temos aqui navegação. Tem algumas opções que eu não vou entrar nessa questão agora. E nós temos aqui o rastreamento, né? Que é para você iniciar o rastreamento. Eu não vou iniciar aqui porque ele vai gravar o percurso de onde eu estou e não de onde o mapa está localizado. Então, se vocês tiverem de gravar o caminhamento, é só apertar iniciar rastreamento. Depois que terminar, vocês vão ter o botão para finalizar. Correto? Bom, vamos ver aqui os outros mapas, né? Eu fiz agora praticamente um pontinho nesse mapa de cima, na planta de detalhe. Vamos ver aqui o mapa geológico. Ó, então, quer dizer, se eu estiver andando lá, eu sei quando eu saí de uma geologia e entrei em outra, né? E essa geologia é com base na geologia do CPRM, tá, gente? Então, vocês têm como também ter uma noção, né? De quando há mudança de geologia ali no mapa, tá? Então, é uma coisa que vocês podem marcar o ponto também, tudo mais, criar pontos, né? E agora, por fim, tem o mapa aéreo também, né? Que ficou um pouco distorcido, mas não deixa aí de oferecer uma boa informação. Estradas e tudo mais. E o mesmo procedimento, vocês podem marcar pontos, salvar e caminhamento. E, enfim, depois de feito o mapeamento e salvo, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir nessa outra opção aqui, ó, clicar aqui. Neste caso aqui, eu tô na camada do mapa aéreo. Na camada do mapa aéreo, eu não fiz nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, na camada que eu fiz. Eu volto, que no caso foi a planta de detalhe, né? Na camada da planta de detalhe, eu marquei esse ponto. Então, se eu apertar aqui, do lado aqui, ó, ele vai mostrar tudo que foi feito. No caso, tem uma camada com a informação de ponta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, apertei aqui em cima. É, aqui embaixo, na verdade. Ó, e aqui embaixo, nesse botão laranja, vocês vão apertar e vão mandar exportar. Então, todas as informações que foi feita nesse mapa, vai estar listado aqui. tá, na verdade, vai ficar listado aqui, ó. Aí, por exemplo, eu fiz um ponto, mas se eu marcar um segundo ponto, vai aparecer o segundo ponto. O caminhamento, vai aparecer o caminhamento. O que eu vou fazer? Eu vim aqui exportar todas as camadas, ó, todos os componentes. Essa opção que eles vão deixar marcado. aqui você pode modificar o nome. Eu vou colocar aqui mapeamento. Mapeamento. Dou ok. Ele vai salvar no padrão KML, porque eu quero jogar no Google Earth. E aqui o tamanho de imagem. Vocês sempre vão deixar tamanho de imagem pequeno, tá, gente? Porque o pequeno já é absurdamente de grande lá no Google Earth. Vou mostrar pra vocês. E ele aqui também tem esses formatos aqui, né? Mas como tem fotos nos pontos, então eu vou manter KML. Por via de regras, sempre deixe KML. E manda exportar. Depois de exportado, ele vai pedir pra poder mandar pra algum lugar. Você pode mandar pelo WhatsApp ou pelo Telegram, igual eu fiz a outra vez. Então, vamos fazer o seguinte. Eu já praticamente terminei o que eu precisava de fazer aqui na tela do celular. Ó, eu vou abrir meu Telegram aqui. Finalizar aqui o celular. Vou mandar aqui o Telegram. Vocês vão ver aqui que vai ser carregado aí no Telegram. Vai chegar aqui agora na tela do computador. Ó, eu venho aqui, ó. Meus dados. Ó. Acabou de ser mandado pra mim mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima e ele já vai abrir o Google Earth no local. Então, agora eu posso aposentar o smartphone que eu vou trabalhar agora no computador. Então, quando eu clicar aqui em cima, vocês podem ver que o ponto que eu tirei, que eu marquei no Avensa, tá aqui. Se eu clicar aqui em cima, eu vou ver as fotografias que eu tirei. Ó, foram três fotos. Certo? Né? Ó, vem aqui. Lavra de quartizito. Né? E essas informações. Aqui, ó, nós temos os dados dela, dessas camadas. Tá vendo? E ela vem com três fotos. Como vocês podem ver, ó, as fotos já estão grandes demais. Se vocês aumentarem lá no Avensa, colocar tamanho de foto muito maior, vai ficar pior pra vocês enxergar aqui no próprio Google Earth, tá? Bom, e ainda aqui, né, se eu quiser, eu posso salvar. Eu vou salvar dentro da pasta. E vocês podem ver que ele não salvou em KML, ele salvou em KMZ. Por que que ele salvou em KMZ? Pessoal, o KMZ é o único formato lá do Google Earth que consegue comportar imagem, carregar imagem, fotografia dentro dele. O KML não consegue fazer isso. O KML ele precisa o quê? Que as fotografias estejam junto com ele pra que ele faça o link. Ou seja, carreguei o KML, ele vai puxar aquelas fotos pra poder visualizar lá dentro. Se ele não encontrar as fotos, ele não vai carregar as fotos, vai carregar só os pontos, só os dados vetoriais. Correto? Parecido um pouco aí com os arquivos shapes, que depende de outras coisas pra funcionar. Mas nesse caso, se faltar as fotos, o KML vai abrir, mas só não vai carregar as fotos, tá? Então, por que que eu tô falando, dando esse detalhe pra vocês, que o KMZ é o único que carrega imagem? Porque pode chegar na cabeça de vocês assim o seguinte, olha, eu quero as fotos. Eu preciso das fotos agora pra fazer o relatório fotográfico, mas as fotos estão dentro do KMZ. Como que eu faço pra poder extrair essas fotos? Aí vocês vão correr no celular e tentar achar as fotos? Não, não precisa. O que que vocês vão fazer? O que que eu acabei de falar pra vocês? KMZ comporta as fotos. KML, ele precisa que as fotos estejam do lado de fora. Grave muito bem isso. KML, ele vai precisar, ele não comporta a foto e ele vai puxar as fotos de algum lugar. Ele vai puxar, ela tem que estar fora do arquivo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir no Google Earth, nesse arquivo, KMZ que tem as fotos dentro, vou clicar com o direito em cima dele, salvar como, vou vir aqui na pasta do Avens, eu vou criar uma pasta aqui, colocar fotos. Vou clicar duas vezes aqui em cima e aqui, no lugar de KMZ, vocês vão mudar aqui embaixo, vocês não vão salvar KMZ, vocês vão salvar como o que? KML. KML. KML, como eu disse, não comporta a foto dentro dele, ele tem que jogar a foto para fora. Então, é isso que a gente, esse efeito que a gente quer fazer. A gente vai salvar e agora, quando eu for na pasta do Avenza, tem aqui a pasta de fotos e olha só as fotos do lado de fora, porque o KML não comporta a foto, correto? E o outro detalhe, essas fotografias aqui, se vocês forem ver as propriedades dela, detalhe, vocês vão ver que ela tem os pontos de georreferenciamento, ou seja, as fotos são preservadas com as suas localizações, tá? A menos que você, eu acho que, carregue alguma foto diretamente de um WhatsApp que não tem georreferenciamento, eu nunca fiz esse teste, mas pode ser que a foto não venha com georreferenciamento, tá? Deixa eu verificar aqui agora, por exemplo, essa foto aqui para ver se ela está em coordenadas diferentes. Ela está na coordenada diferente, ou seja, ele preserva as propriedades da foto original, tá? Então, gente, essa é a forma que vocês têm de extrair, tirar as fotos de dentro do KMZ, tá? Então, quando você vai exportar um formato KMZ, você pode ter certeza que ali, dentro dele, pode ir com imagem. Agora, se você salvar em KML, ele não vai colocar as imagens, ele vai jogar as imagens para o lado de fora do arquivo KML, como aconteceu aqui, tá certo? E com isso também, se eu quiser voltar no QGIS, eu posso voltar aqui no QGIS, arrastar nele aqui, e soltar, que ele já criou aqui para mim, o pontinho, aqui, olha só o ponto aqui, certo? E se eu clicar em cima, obviamente, ele não vai mostrar foto, tá gente? não mostra, mas, ele mostra aqui que tem algumas referências, tá vendo? Algum negócio de fotos aqui e tudo mais, mas, ele não mostra as fotos aqui. Existem umas configurações que vocês fazem para poder as fotografias aparecer aqui no QGIS, né? Mas também não é o mérito aqui agora dessa aula. E aqui nós temos o nome e a descrição que a gente colocou lá no Avenza, correto? Então, pessoal, é basicamente isso, né? O grande amigo aí, Daniel, pediu para que desse dicas do app Avenza e outros, né? No caso aqui, eu dei praticamente a dica também, né? Uma aula aí do, no QGIS, tá? Do Avenza e também essa, esse macete aí, né? Essa dica aí, esse, esse, essa configuração aí específica aí no, no Google Earth de como extrair as fotos de dentro de um KMZ, tá? Então, pessoal, agradeço aí o Daniel, né? Pela, pela, pela recomendação, na verdade, né? Fica aí na descrição, né? Repito aí, fica na descrição o canal dele aí, o acesso ao canal dele para vocês entrarem em contato, conhecer o trabalho dele também, tá? E eu acho que vale um likezinho aí, né? Quem puder se inscrever, se inscreva e compartilhe com o máximo de pessoas aí, né? Que precisa desse tipo de conteúdo para crescer, né? Para agregar um pouco mais de conhecimento na carreira de vocês. Então, galera, fico por aqui e até a próxima.